Sou uma criança. Hoje sou uma criança. Ainda tenho que crescer, construir-me um caminho. Tenho tanto para aprender. Se os meus olhos fecharem, o sentimento irá nascer. O coração irá pulsar. Com afetos vou sonhar. Se eu fosse o que imagino, o mundo seria amor. Tudo tinha mais sentido, ilustrado com muita cor. Se eu fosse sol, traria a luz. Se eu fosse música, seria alegria e harmonia. Mas sou criança. Trago esperança. Tenho na mão a verdadeira missão de ser a mudança. Se eu fosse pomba, a traria a paz. Se eu fosse dança, seria ternura e aventura. Mas sou criança. Trago bondade. Tenho na mão a verdadeira missão de ser amizade. Sou uma criança.